e aí e aí e aí e aí e parar para filmar deixei ali enfroxar um tiquinho porra aí atrai-lo burro e e aí 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 eu��良 Simon ligar E aí E aí Pega na linha e joga para dentro. Aô, menino! Búrgula, falando com o Silvio. Aqui não. Chama que ela vem. Vou tirar uma foto aqui. O celular está filmando aqui. Pô, vai tirar com sapinho tudo? Destrava a carretilha. Enrolou o quê? É, chama! Deixa eu tirar assim, galera. O posto está melhor. Aí! Carabéns, nego! Aí, eu ganhei, estamos juntos. Aí, deixa a linha andar. Fui para a vida. Chama! Boa! Valeu, meu bom! É essa aqui? Ah, bichão! Chama que está aqui. Que que é isso, hein, velho? Pô, veio igual o Tucunaré, mano. Tá louco! Você é doido! Você é doido! Fogueteirinho, hein? Fogueteirinho, cara. Chama! Chama! Aê, meu guerreiro! tira o dedo uma traíra grande nossa senhora que não bichão peço sabão de malha olha aqui Thiagão já vai para a medição foi para a vida aqui não Thiago aqui não peço sabe onde é malha aqui jogueteirinha mais um traíra bonita cordéia bonita para caramba acredito que está solta lá é meu frog menina vou botar um alicate na boca das traíras aqui vai quebrar a boca da tudo e 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 Ei, foi! Chimari! Ela não pegou o frog não Sentiu não Ela não sentiu não Errou Sabe? Falando que sabe Nossa senhora que toco Essa é grande Que bitela O peixe sabe onde ele mata Vamos para a água agora Oh bichona Fui E aí E aí